A Superintendência de Educação está com inscrições abertas para cursos de conhecimentos básicos de informática para a terceira idade. Os idosos que desejam se inscrever precisam vir aqui à Superintendência de Educação, que fica na Floresta Velha, e fazer a inscrição. Os cursos devem começar no mês de outubro. O curso que a gente vai fornecer aqui para os idosos é um meio de incluir os idosos nesse meio da inclusão digital, né? Para que eles não se sintam tão afastados do meio, principalmente dentro da família. Como passar um e-mail, aprender a ligar o computador, fazer os princípios básicos, para que em casa eles não se sintam tão distantes como alguns têm ficado. O curso vai ser administrado pelo instrutor Ellison, e a ideia é fazer com que o idoso consiga fazer os princípios básicos da informática e ficar por dentro dos meios tecnológicos. Tem gente que não conhece nada ainda, mas o que for de básico, inicial, a gente vai poder passar para eles. E aí, a princípio, vai ser um módulo só de informática, certo? E dependendo da necessidade, a gente vai tentar promover outros módulos. E aí, a princípio, vai ser um módulo só de informática, certo? E aí, a princípio, vai ser um módulo só de informática. Obrigado.